Olá pessoal, vamos para mais uma receita já clicando curtir e comente se já gostou. Super dica no final do vídeo. Coxinha de frango sem glúten. Massa. 1 kg de batata descascada, cozida e espremida. 1⁄2 xícara de chá de mix premium. 2 colheres, sopa, de creme vegetal. 1⁄2 colher de sopa de sal. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Já clicou no link da Bill? Clique e veja as dicas como emagrecer sem grandes sofrimentos e desfrutando com o que já tem na sua geladeira. Volte a usar aquela roupa que está guardada. Com um clique você terá todas as dicas na palma da sua mão. Não fique esperando. Comece hoje mesmo. Vou deixar o link nos comentários. Massa. Em um recipiente, misture todos os ingredientes até obter uma massa homogênea e reserve 1⁄2 xícara de chá de mix premium. Recheio. Em uma panela média, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Acrescente o peito de frango desfiado, o sal, o tomate e refogue novamente. Adicione a salsa, misture bem e desligue o fogo. Deixe esfriar e reserve. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita já clica no botão compartilhar e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Pra você não vai custar nada, mas para nós vai fazer toda a diferença. Montagem. Abra pequenas porções da massa na palma da mão e recheie-as, modele. Como coxinhas, frite-as em óleo quente, escorra-as em papel toalha ou, se preferir, asse-as na air frieira em temperatura média 160 graus, até que fiquem douradas e crocantes. Sirva. Recheio. Agora eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita.